Nesta quinta-feira os profissionais do INSS e do IFMT Campos de Juína estiveram em manifestação na Praça da Bíblia, Centro de Juína. O Pit Stop tem como objetivo principal reivindicar melhores condições trabalhistas aos servidores. O assessor de imprensa do IFMT, Luiz Pereira, ressaltou que junto com o Campos de Juína, todas as unidades que estão em greve realizaram a manifestação. Hoje, dia 13, a gente completa exatos 30 dias de greve, né? E é um movimento nacional, uma greve nacional. E em Mato Grosso, nós temos 11 unidades do Instituto Federal de Mato Grosso paralisadas. Essa mesma ação que a gente está fazendo hoje na região central de Juína está acontecendo em outros 10 municípios, né? O intuito principal, igual você falou, a gente escolheu a região central, onde tem o maior fluxo de pessoas, para poder aproximar os servidores do IFMT, o movimento grevista da população. E no corpo a corpo, entregando panfleto, segurando faixas, para explicar o porquê da nossa greve, os motivos que a gente está paralisado, e para que eles também entendam, né? Que a nossa greve, as nossas reivindicações são legítimas. Luiz, como que está a situação da negociação até o presente momento? Então, ainda não teve avanços significativos, né? Foi apresentada uma proposta. Na verdade, a gente chegou no ponto da deflagração da greve, porque não tinha outro jeito, era o último caso. A nossa pauta, que a gente reivindica hoje, foi protocolada na Presidência da República, no Ministério da Educação e no Ministério do Planejamento, dia 25 de novembro de 2014. E não tivemos nenhuma resposta do governo. Em março, foi protocolada novamente essa pauta. Novamente, o governo não se manifestou. Então, no dia 13 de julho, foi definido pela deflagração da greve. As negociações estão acontecendo, porém, o governo ainda não chegou nem próximo daquilo que a gente está querendo. É lógico que é uma negociação, né? A gente pode ceder de um lado, o governo de outro, mas a gente também precisa de uma resposta que esteja, pelo menos, dentro da média, né? A técnica do INSS, Fabiana Pretel, falou a respeito dos objetivos da ação realizada. Hoje, nós viemos aqui junto com o pessoal da IF, né? Para juntar forças para a nossa luta. E expressar para a sociedade, mostrar para a sociedade que uma das nossas principais indicações, e o que está sendo falado muito, é a questão de aumento salarial. Nós não estamos solicitando aumento salarial, nós estamos apenas solicitando reajuste em relação à inflação, né? Que o nosso salário hoje está defasado em relação à inflação, a gente não tem data base, né? E a cada vez, a gente tem que entrar em negociação com o governo, e essas negociações já estão sendo tentadas há vários meses, e nada foi ainda solicitado. Então, hoje, completando os 37 dias de greve do INSS, é uma greve nacional sem tempo, sem data para finalizar, mesmo porque o governo não está negociando de forma concreta com a gente, né? Várias reuniões foram colocadas, já foram marcadas, mas nenhuma proposta concreta e oficial foi negociada com as nossas entidades que nos representam, que representam os servidores do INSS. Então, a gente está solicitando o apoio da sociedade para que entenda as nossas reivindicações, né? Que o principal seria a reposição em relação à inflação, mas a gente também solicita a melhoria da estrutura das agências que atendem os segurados, né? A agência de juína hoje aqui, ela não tem nenhuma estrutura de acessibilidade para um público que a gente atende principalmente idosos e deficientes, não tem estrutura nenhuma, rampa de acessibilidade, banheiro, né? Então, a gente solicita também isso, a melhor estrutura das nossas agências, e a solicitação também de concurso público, que hoje nós temos uma defasagem de 15 mil servidores, e o governo fez a proposta de fazer um concurso com 950 vagas, né? Que não atende nem os 10% que a gente está defasado hoje.